E já... Ok. só aguarda um pouquinho porque está começando a entrar tá bom tá bom se aparecer umas coisas no chat você me avisa, né, Jair? sim, no chat e no question e answer tá bom 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 Tirei da tela tá bom 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 Bom, acho que já pode começar tá bom tá bom tá bom tá bom Tirei da tela simulação magnética fazer um curso fazer um curso fazer um curso fazer um curso sobre magnetismo e menos estruturas ferromagnéticas, né, com essa abordagem de simulação micromagnética, né Eu acho que alguns de vocês, né, uma boa parte de vocês que está inscrito nesse curso, também está fazendo o curso do professor Flávio Garcia, né, que é de magnetismo mesmo, espero que vocês já tiveram, acho que uma aula e espero que vocês tenham gostado e hoje, então, a gente vai complementar coisas e falar sobre simulação micromagnética de algumas das estruturas que o Flávio comentou, né, tá bom Bom, acho que vocês já foram instruídos de como fazer perguntas, etc, né, e o nosso curso, esse meu curso vai ser um curso de cinco aulas, né, essa aula de hoje vai ser uma introdução onde eu vou falar um pouquinho sobre magnetismo básico, embora vocês vão ter, alguns de vocês vão estar, alguns de vocês vão estar no curso do Flávio, acho que nem todo mundo vai estar, então hoje eu vou passar bem rapidamente sobre o magnetismo básico alguns conceitos talvez fiquem um pouco duvidosos, assim, quer dizer, não vou entrar fundo no magnetismo, porque não é um curso de magnetismo, né mas eu acho que o intuito é mais de despertar em vocês a curiosidade, né, de ir atrás, etc então, se vocês quiserem depois pedir referências de literatura, de livros, algumas vão ser facilitadas aí no curso, outras a gente pode ir formulando, né Na segunda aula, que vai ser amanhã, a gente vai falar dessa plataforma Google Colab, que vai ser necessária pra gente poder rodar as simulações em MoMax o que vocês vão ver é o programa que a gente usa, é o pacote que a gente usa pra fazer a simulação, né Na aula 3, aqui a gente já vai dar alguns exemplos, descriptos, etc Na aula 3, a gente vai falar, fazer um pouquinho de simulações estáticas, ou seja, simulações que não dependem do tempo Na aula 4, a gente vai fazer algumas simulações dinâmicas A ideia é fazer simulações, eu vou mostrar pra vocês alguns códigos de simulação, né, vou mostrar alguns exemplos durante a aula A aula de hoje vai ser no PowerPoint, mas as outras talvez a gente tenha menos PowerPoint e mais interação mesmo no Google Max Onde eu vou explicando, então, as coisas dos códigos E no final de cada uma dessas aulas, onde a gente vai fazer códigos, eu vou dar um desafio, uma tarefa pra vocês Claro, não vai contar nota nem nada, mas é um desafio pra vocês tentarem fazer pra aula seguinte E aí no começo da aula seguinte, eu vou já resolver, né, quer dizer, falar como que eu resolvo esse desafio E essas resoluções, elas não são exclusivas, não são únicas, né, tem várias maneiras de se fazer várias coisas Que dão mais ou menos o mesmo resultado, então vai ser, é uma coisa bem dinâmica, bem interessante pra gente ver, né E na aula 5, a gente vai ver um pouco de tópicos mais avançados, alguns desafios, né, como manipulação de estruturas, etc Então, como eu falei, as tarefas que serão abordadas no início da aula seguinte, né, as tarefas que eu vou dando, né E a ideia, então, é abordar magnetismo básico no primeiro momento Depois, o que é a simulação micromagnética, ou seja, o que é o micromagnetismo Falar sobre o Google Colab, essa plataforma, o Mumax em si E a gente vai usar bastante linguagem Python, Jupyter, algumas coisas de Pandas Python Scientific, SciPy, NumPy, e um pouquinho de análise de dados, tá Como eu falei, eu sou, na verdade, um físico experimental, mas tenho me embrenhado nessa parte de simulação E acho que é legal a gente abordar isso, né, nesse curso, né Então, vamos começar com essa primeira aula de introdução, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o magnetismo Então, vamos começar com o magnetismo O que é magnetismo, né, assim, vários de vocês já tiveram contato, quase todo mundo tem contato hoje em dia, né Principalmente quando a gente abre a geladeira e fecha a geladeira, a gente tá cheio de ímãs lá pendurados A gente tem muito contato com ímãs permanentes Os ímãs permanentes estão presentes na nossa vida em lugares que a gente nem imagina, né Mas dentro do nosso carro há uma infinidade Dentro das pessoas que têm carro, ou dentro dos ônibus, ou no metrô, ou qualquer veículo que se move Existe uma infinidade de ímãs permanentes Tanto nos pequenos motores que acionam, por exemplo, janelas Ou que fazem alguma função no carro, ou nos veículos automotores Nos fones de ouvido que a gente usa no dia a dia, né Enfim, ímãs permanentes estão à nossa volta o tempo inteiro, né Os ímãs permanentes eram bastante comuns na natureza já, né Na forma de magnetitas Que eram nada mais, nada menos, hoje se sabe, né Rochas ricas em magnetitas, esse óxido de ferro aqui Ferro 3, oxigênio 4, né E logo, assim, durante a pré-história, digamos assim, do magnetismo Já se observava que essas rochas, ou então metais que entravam em contato com essas rochas Tinham a propriedade de apontar uma certa direção Então, eles podiam se criar dispositivos magnéticos Que apontavam para uma direção O ponteiro do sul, por exemplo, né Era essa colher na China antiga Que girava em torno de uma base E se alinhava com o que veio ser descobrido depois Que era o campo magnético da Terra Então, a presença de materiais magnéticos Que podiam desempenhar uma função Já é conhecida há muito tempo, né Na verdade, só como curiosidade Professor, eu acho que você esqueceu de compartilhar a tela, né Ah, ué, que engraçado Desculpa, gente Eu acho que eu tirei e depois... Perdão Ok, agora foi Foi? Desculpa, gente É porque eu fiz alguma mudança Fui fazer alguma alteraçãozinha lá E não compartilhei a tela Perdão, perdemos Eu repito um pouquinho o que eu falei, tá Então, bem-vindos ao curso, né De magnetismo nas estruturas Aqui está o roteiro das aulas, né As cinco aulas Aula 1, com a introdução Aula 2, com o Google Colab no Max Aula 3, as simulações estáticas Aula 4, simulações dinâmicas Aula 5, tópicos avançados, né E esse é o que a gente vai abordar Então, vamos lá Voltando lá ao assunto magnetismo O magnetismo, né Os ímãs para magnetismo são bastante comuns na natureza Como eu falei E o aparecimento deles era principalmente Nessas rochas magnéticas Que tinham o poder de atrair outros mercados, né Isso aqui é um pedaço de magnetita Aqui a magnetita também natural E com essas rochas Era possível construir dispositivos Que se alinhavam de alguma forma Por exemplo Com o campo magnético da Terra Que se veio a saber depois Que era o campo magnético da Terra Então, esse dispositivo magnético Chamado Ponteiro no Sul É uma colherzinha que gira nessa base E o cabo acaba se alinhando Na direção do campo da Terra Ele era usado mais como oráculo Como alguma atividade mais de lazer Do que cientificamente, né Só como curiosidade, né Para vocês saberem, né Por que os óxidos de ferro são tão importantes? Os materiais magnéticos Eles são muito importantes Porque o ferro é um dos elementos E o oxigênio O ferro e o oxigênio São dois dos elementos mais abundantes Na crosta terrestre, né O segundo elemento mais abundante Depois do oxigênio É o silício E não é à toa Que todo o desenvolvimento da eletrônica A revolução de proletrônicos Chips, etc São todos baseados em silício Quer dizer O desenvolvimento dos semicondutores de silício Tem um impacto grande Porque ele é barato Já que ele é abundante Na verdade, o primeiro transistor Que é esse aqui Eu até coloquei silício aqui Mas é esse primeiro aqui É o de germânio Ele é muito pouco abundante Portanto, os transistores de germânio Eram muito caros E dentre os metais O alumínio também é muito abundante Não é à toa Que muito do que a gente vê Ao nosso redor É de alumínio, né Se fosse feito de outro metal Seria bem mais caro, né O ouro, por exemplo É um metal super caro E super valorizado Porque ele é pouco abundante Ele existe pouco na força terrestre Assim, naturalmente Bom, voltando lá ao magnetismo Em torno do ano 1100 O século XII Então Esse cientista Que era um astrônomo Da dinastia Song O Senko Na China Ele descreve Em alguns textos Pela primeira vez A utilização De um dispositivo Um pedaço de metal Que era magnetizado Ou seja Entrava em contato Com a magnetita E esse metal Como ele apontava Sempre em uma direção Ele podia ser usado Para navegações Então Esse cientista Foi o primeiro A descrever A utilização da bússola Como instrumento De navegação E isso só foi Chegar na Europa No século XV Quer dizer Durante séculos Os chineses Dominaram a navegação Dos mares Perto da China Por conta disso Só depois Que os europeus Descobriram A bússola Quando eles Entraram em contato Com os chineses Eles desenvolveram A navegação Melhor do que Tinha desenvolvido Até então No século XVII E XVIII Há o desenvolvimento De alguns dispositivos Já Então Em 1743 O Daniel Bernoulli O Bernoulli Bastante conhecido No ramo da matemática Ele desenvolve Os primeiros Magnetos Em forma de ferradura Com o intuito De concentrar As linhas de campo Em algum lugar E utilizar isso Como instrumento Para alguma função No caso Era para erguer Peças Por exemplo De metal As peças Podiam grudar Facilmente aqui E podiam ser erguidas Bom Ao longo Da história Houve um grande Desenvolvimento No século XVIII Final do século XVIII E século XIX Por Ørsted Ampere Faraday E Maxwell Maxwell Veio então A unificar O eletromagnetismo A descoberta Das leis da indução A descoberta De que correntes elétricas Geravam campos magnéticos E que correntes Que variassem Campos magnéticos Variando no tempo Geravam correntes elétricas Então a corrente Que passa por um fio Gera um campo magnético Ao seu redor E esse campo Pode ser então Usado para alguma função Para magnetizar O material Por exemplo Ou para gerar Um campo magnético Numa determinada Região do espaço O que é bastante importante E Maxwell Unificou Nesse momento Havia uma noção De que existia O magnetismo E as correntes elétricas O que Maxwell fez Foi unir O eletromagnetismo Na verdade Ele foi além Através do desenvolvimento Das equações de Maxwell Foi possível mostrar Que a onda eletromagnética Se propaga Com a velocidade Que relaciona Essas duas constantes Aqui E que no fim É a velocidade da luz Ou seja A proporcionalidade Entre essas duas constantes A permeabilidade do vácuo A permissividade do vácuo Dá origem A velocidade da luz A velocidade de propagação E Maxwell então Mostra que os campos Eletromagnéticos Alternados Que variam no tempo Estão intimamente relacionados Ou seja Não é possível Existir um campo magnético Que varia no tempo Sem haver um campo elétrico Associado a ele E vice-versa Estaticamente Os campos elétricos Estão associados Às cargas E os campos magnéticos Não têm um paralelo Ou seja Não há um monopolo magnético Trabalhando um pouquinho Essas equações E observando a natureza Dá para a gente mostrar Que existe uma relação Entre o que a gente chama De indução magnética Que é o B A magnetização De um determinado material E um campo Aplicado Externo Dessa forma aqui Ou seja Essas grandezas Estão relacionadas Com essa relação E dessa relação A gente ainda tira Duas relações importantes Que vão servir Para a gente Classificar materiais Magnéticos Depois Uma é a permeabilidade Magnética Que relaciona A indução Com o campo aplicado E outra é a Susceptibilidade magnética Que relaciona A magnetização E o campo aplicado Esse campo aplicado Em alguns livros Ele é chamado De campo auxiliar Enquanto que esse É um campo Mais fundamental Por quê? Porque mesmo Na ausência De correntes elétricas Esse campo H Não existe Mas o campo A magnetização Pode existir Sem corrente elétrica Passando por um fio Por exemplo Um imã permanente Eu tenho ao redor dele Um campo magnético B Devido à magnetização Então Eu posso ter Indução magnética No espaço Sem ter nenhuma corrente Só pela presença De um material magnético Bom Se a gente Dividir Essa equação Pelo campo H A gente vê Chega nessa Relação aqui Em que A permeabilidade Relativa Vai estar A permeabilidade Do meio Está relacionada Com a susceptibilidade E zero É a permeabilidade Do vato Que no sistema Internacional Tem essa unidade Aqui R por metro Bom Através Da susceptibilidade A gente pode classificar Vários tipos de magnetismo Que ocorrem na natureza A gente não vai entrar Em detalhes Nesse curso Para descrever Cada um desses tipos Mas A gente vai Estar focado Mais nesse tipo aqui Que é justamente O ferromagnetismo O ferromagnetismo Ele possui Uma temperatura crítica Ou seja É uma temperatura A partir do qual O material Passa a ser paramagnético Ou seja A partir desse ponto A susceptibilidade Se comporta Como um material Paramagnético Mas abaixo Dessa temperatura crítica O que ocorre É um alinhamento De todos os momentos Magnéticos Dentro do seu material E o que não ocorre Por exemplo No caso do paramagnetismo No caso do paramagnetismo Por flutuações térmicas Os momentos Estão todos desalinhados Os momentos Só vão se alinhar Se aplicar o campo E aí existem Outras Outras Classificações De tipos de magnetismo E o magnetismo Na verdade Tem uma taxonomia Uma forma de classificação Bastante ampla Que está Descrita nessa tabela Mais ou menos De forma simplificada E a gente vai estar Interessado Nesse grupo De materiais Que são os ferromagnéticos Essencialmente Como eu mencionei O paramagnetismo É uma manifestação Em que os Momentos magnéticos Que existem no material Eles sofrem Uma grande influência Das perturbações térmicas E se desalinham Quando não há Campo magnético aplicado Eles só vão poder Se alinhar Se houver Campo magnético aplicado Se você retira O campo magnético Eles voltam A estar desordenados O ferromagnetismo Consegue ter Uma orientação Espontânea Dos momentos magnéticos Ou seja Todos os momentos magnéticos Estão espontaneamente Alinhados Existe um outro fenômeno Que é chamado De antiferromagnetismo Em que parte Dos momentos Estão alinhados Em oposição A outra parte Metade e metade Então a magnetização Total do sistema É nula E existem sistemas Em que esse tipo De alinhamento Antiparalelo Também ocorre Mas em duas subredes Ou seja Uma rede Tem momentos magnéticos Maiores que a outra Então isso confere Ao material Uma magnetização Espontânea Diferente de zero Embora ele não seja Exatamente um ferro magnético Os óxidos de ferro Uma boa parte deles Possuem esse comportamento Bom Se a gente olhar Para os momentos magnéticos Dentro do material Para as linhas de campo Dentro do material Tendo em mente Essa expressão Aqui A gente vai ver Que A magnetização O campo magnético A indução magnética Possuem Comportamentos Ligeiramente diferentes A magnetização Pode estar toda alinhada Em um determinado Material Mas isso não necessariamente Faz com que o campo Aplicado Fique totalmente alinhado Note que aqui Nesse caso O campo Dentro do material Tem uma direção oposta Ao que está fora do material E a indução magnética Vai ser a soma Vetorial Dessas duas contribuições Então se a gente somar Vetorialmente A gente vai ver Que a gente tem esse comportamento Notem que existe Um certo desvio E as linhas de campo Depois se fecham O fato de elas se fecharem É a razão Pela qual Aquela equação de Maxwell Que me diz Que não existem Cargas magnéticas Ou monopólios magnéticos Se fecham Ou seja As linhas são Realmente fechadas E À medida que eu Magnetizo O meu material Eu faço surgir Nas superfícies Do mesmo O que a gente chama De cargas magnéticas Então eu tenho Um excesso De cargas norte Aqui Um excesso De cargas sul Aqui O que confere A esse pedaço De material Por exemplo Um polo norte Um polo sul Conforme eles Estão alinhados Com o campo Mesmo que eu remova Esse campo Num ferromagneto Essa magnetização Vai prevalecer Mas a estrutura De domínios A estrutura De Como os momentos Magnéticos Estão Alinhados Aqui dentro É um pouco Difícil De a gente saber Então aqui No limão norte Sul É isso que acontece Que as linhas de campo Se fecham E se eu derramo Um pouco De limalha De ferro Aqui em cima O que a gente vê É revelar Essas linhas de campo Então isso aqui Macroscopicamente Ocorre Dessa forma Vai ocorrer Devido A forma Do material Ou devido As dimensões Do mesmo Uma tendência De uma minimização De energia De todos os termos De energia Como a gente vai Um pouquinho Mais para frente Mas essa minimização De energia Pode ser alcançada Se a gente formar Regiões no material Que apontam Em direções Não exatamente A mesma Então aqui Se eu tenho Essa estrutura Aqui magnetizada Aqui para cima Eu formo Um polo norte E um polo sul Intenso Mas se Por acaso Surgir uma divisão Entre duas regiões Uma apontando para cima E outra apontando para baixo O número de polos Norte e sul Diminui As linhas de campo Diminui E eu diminuo A energia armazenada Nessa região aqui E se eu agora Permitir Que dentro do material Certas regiões Apontem Em direção perpendicular A essas duas Se fechando Dessa forma Eu não tenho Nenhuma linha de campo Aqui fora Essencialmente A magnetização Desse sistema É nula Se eu medir ele Como um bloco todo Se eu conseguir medir Só aqui dentro Eu vou ver que a magnetização Está para cima Aqui vai estar para baixo Aqui vai estar para a direita Aqui vai estar para a esquerda Mas se eu meço Essa peça Como um tono Ele vai me dar Uma magnetização zero É exatamente o surgimento Dessas regiões Que são chamadas De domínios magnéticos E cuja Separação entre elas É chamada de Parede de domínio magnético Que confere Alguns materiais Que em princípio São ferro magnéticos A propriedade De não estarem Magnetizados Quando eu tenho Um material Ferro magnético Que não possui Magnetização nenhuma Um imã desmagnetizado Por exemplo O que está ocorrendo Lá dentro do material Provavelmente é isso Uma estrutura De domínios Tal que As linhas de campo Se fecham todas Dentro dele Eu não tenho Então Quase nenhuma Linha de campo Externa mesmo Eventualmente Se eu passar Um equipamento Alguns equipamentos Que são possíveis Que permitem Se fazer isso Dessa região Para essa Eu vou ver Essa fronteira aqui Vou visualizar Essa fronteira A gente vai ver Isso um pouquinho Lá para frente Então O surgimento De domínios Pode ser observado Experimentalmente E Nessa fronteira aqui O que ocorre É uma transição Suave Dos spins Dos momentos magnéticos De uma direção Até a outra Isso pode ocorrer De várias formas E isso causa Uma classificação Das paredes De domínio Em vários tipos A gente Nas simulações Nós vamos estar Interessados em ver Primeiro Se essas paredes Existem ou não Dependendo da Dimensão do meu objeto Então Aqui Eu vou mostrar Para vocês Só um exemplo Feito em simulação Micromagnética Eu tenho A presença De duas entidades Magnéticas Aqui que são vórtices Numa estrutura Que tem Essa razão De aspecto Uma dimensão L aqui Uma dimensão 2L aqui E se eu diminuo Essa estrutura Por dois Ou seja Se eu Divido aqui Em dois Divido aqui Em dois De novo Tenho só Essa estrutura Aqui O mesmo material Exatamente Eu vejo Que não se forma Nenhum vórtice Lá dentro E isso é resultado Da minimização De energia E o que a simulação Micromagnética faz É justamente Buscar esses estados De menor energia Seja eles Dinamicamente Ou estaticamente Ou seja O sistema parado Sem estar evoluindo Temporalmente Ou o sistema Evoluindo temporamente Então Professor Oi Desculpa Maria Inocente Fez uma pergunta Gostaria de vê-la O que seria Esse campo Desmagnetizante O campo desmagnetizante Vai ficar um pouquinho Claro Logo depois Mas deixa eu voltar aqui Basicamente É esse campo aqui Quando eu formo Polos magnéticos Nas bordas De um material Que está magnetizado Em uma certa direção A gente vê que Desse ponto aqui Até esse ponto aqui Por fora As linhas vão sair Como elas sairiam Deixa eu voltar mais um aqui Dessa forma aqui Então As linhas saem do polo norte E vão do polo sul As linhas de campo O campo H Agora Dentro do material Elas também vão do polo norte Ao polo sul Tá É Mesmo que a magnetização Esteja apontando para cima Então espontaneamente O campo O sistema está magnetizado Para cima Se eu aplico um campo Esse campo H Vai estar Aqui dentro do material Vai estar apontando Para baixo E a soma Deles dois Vai te dar Um campo apontando Para cima Tudo bem Mas esse campo aqui Atua no sentido De diminuir a magnetização Então a magnetização O B Que eu observo Vai ser um pouquinho menor Do que o M Porque O H Está para baixo Então esse é um campo Que atua no sentido De desmagnetizar o material E portanto Ele é chamado De campo Desmagnetizante Tá bom Eu vou abordar isso Um pouquinho Mais para frente Bom Se eu Eu posso ter então Partido um material Que está totalmente Desmagnetizado Por existir uma estrutura De domínios Dentro dele A medida que eu Vamos dizer que eu Submeto a ele A um campo magnético A medida que eu aumento O campo magnético Essas fronteiras Essas paredes de domínio Vão se deslocando Como está mostrado aqui Eu parto desse ponto 1 A medida que eu aplico o campo Essas paredes se deslocam E eu vou favorecer Certas orientações Em detrimento de outras Até que eu chego Num certo valor Em que todas essas paredes Foram expulsas E o material Está totalmente alinhado Com o campo Quando acontece isso A gente diz Que o material Está saturado Então não importa Quanto mais campo Eu aplico no material A minha magnetização Não muda O meu B muda Pode mudar Mas a minha magnetização Não Quer dizer Todos os spins Estão alinhados com o campo E aí eu não tenho como Aumentar a magnetização Como o B É H mais M Eu posso Se eu continuar aumentando o H O B vai aumentar também Linearmente Mas o M Não vai aumentar mais Se eu agora Começo a reduzir o campo Então eu parti daqui Subi por essa linha aqui Aos poucos E cheguei na saturação À medida que eu Parei aqui o campo Nesse valor Quando eu começo a voltar O que acontece Que a gente normalmente observa É que a curva não volta Pelo mesmo caminho que foi Por que isso? Porque as paredes Que se formam As novas paredes Que se formam Não necessariamente Vão se formar Na mesma posição Em que as paredes originais Se formaram Isso é um processo Estocástico É um processo De encontro De mínimos energia E existem Diferentes configurações De domínio Que vão dar A mesma energia Para o sistema Então eu posso chegar A um valor Quando eu retiro O campo totalmente zero Eu posso chegar A um valor De organização Que não é zero Porque as paredes De domínio Se conformaram De uma certa posição E de uma certa forma Tal que a organização Não é zero Para eu reduzir A organização a zero Eu preciso continuar Aplicando o campo No sentido contrário Então à medida Que eu vou aplicando O campo No sentido contrário A organização Começa a diminuir Porque agora estou No sentido contrário Até que ela chega a zero Ou seja Eu chego num estado Em que as paredes De domínio E os domínios São tais Que a organização É zero E à medida Que eu continuo Ele Continua Saturando Na direção Contrária Então eu vou saturar Na direção Menos M Se eu parar aqui E continuar subindo Eu vou chegar aqui No mesmo valor Quer dizer Vou fazer uma curva Parecida com a anterior Só que indo Na outra direção E se eu ficar ciclando O campo Entre essas duas posições O material vai assumir Essas posições Se eu calcular A dimensão Se eu calcular Com as unidades Magnetização Verso Vezes campo magnético Ou indução Vezes campo magnético Tem dimensão de energia E isso aqui Essa área aqui embaixo Tem exatamente Te dar uma ideia De quanta energia Que estava no campo Que você aplicou Foi armazenada No seu material Então o imã Permanente Na verdade Ele Quando fica magnetizado Ele está Roubando energia Ele roubou a energia Do meio Do campo E armazenou Em forma De momentos magnéticos E depois Eu posso usar Ele gera o campo No seu redor Que eu posso usar Para fazer um motor Fazer um alto-falante Fazer, enfim Aplicações Que eu queira Um elevador Qualquer coisa Esse ponto Aqui De saturação Então é conhecido Como magnetização De saturação Esse ponto Onde O campo É igual a zero Mas a magnetização É diferente de zero É conhecido Como remanência Ou seja A parte da magnetização Que permanece No material Mesmo na ausência De campo E esses dois valores De campo Que são necessários Para reduzir A magnetização A zero São chamados De coercividade Ou campo coercivivo E adotou No meio científico Algumas classificações E a gente em geral Classifica Materiais magnéticos Como duros Ou moles Hard ou soft Soft magnetic materials Ou hard magnetic materials Os imãs permanentes São hard magnetic materials E os núcleos De transformador Por exemplo São soft magnetic materials Então Dependendo do valor Da coercividade E da permeabilidade magnética Ou susceptibilidade magnética Eu posso classificar Em um tipo ou outro Os duros São aqueles Que armazenam Muita energia magnética Então são bons Para fazer Usar em imã De alto-falante Motores E etc Os soft São aqueles Que não Armazenam muito Então eles não tem Eles não A gente diz Que eles não sofrem Perdas magnéticas Ou seja Eles não absorvem Muita energia Ele se magnetiza bem Mas ele não perde Ele não Ele se desmagnetiza Mais fácil Quando você Desaplica o campo E é bom Para núcleos De transformadores Diga Professor O Marlon Beluzi Tem uma pergunta Eu vou Permitir que ele mesmo Faça E eu acho que é Em relação Ao outro slide O anterior Isso Estão me escutando? Sim Então Sobre esse slide Mesmo Professor Se a gente Repara no zoom Da curva de esterese Ela está em forma De escadinha Eu queria saber Se a posição Do instrumento Está isso mesmo Perdão Eu não mencionei Esqueci de mencionar Foi boa Sua observação Esse zoomzinho Aqui com essa escadinha É o seguinte Essas paredes Quando elas se deslocam Como eu falei Esse deslocamento De paredes É um processo Estocástico É um processo Que vai Por avalanche Ou por processos Que não se repetem Não necessariamente Se repetem Eles podem até se repetir Mas ele é totalmente Aleatório Totalmente Estocástico Estocástico É sinônimo De que você não tem previsão É caótico o sistema Então Cada salto desse É um pulinho Que a magnetização dá O que ocorre Na realidade É que o material Mesmo sendo muito puro Ele acaba Sendo formado Por grãos Às vezes Tem alguma impureza Algum átomo Não magnético Na sua rede Enfim E essas impurezas Vão acabar Atrapalhando A movimentação Dessas paredes De domínio A gente chama Isso de Centro de travamento Então a parede Está se deslocando Para cá Por exemplo Quando eu aplico O campo Ela começa a descer Mas ela pode Encontrar no caminho Um defeito Magnético No sentido magnético E ela fica Parada ali Eu vou precisar De um pouco mais De campo Para que ela Saia daquela posição Então eu vou Aumentando o campo Não acontece nada A parede está parada No lugar De repente ele pula E esse ruído aqui É chamado de ruído Barkhausen Existe todo um ramo De estudos Só de ruído Barkhausen Barkhausen Que foi o nome Da pessoa Era um alemão Que descobriu Esse fenômeno E isso é bastante Interessante Se você fizer Um zoom Uma curvinha A gente vai ver Em algumas Simulações Que a gente vai fazer Saltos Barkhausen Bem grandes Que são Saltos Coletivos O processo De magnetização Se dá De uma forma Bruta Mas no material Em que existe Uma grande Quantidade De domínios Ou grande Quantidade De grãos Ou vários Defeitos O que a gente Observa É uma coisa Que aparenta Ser suave Mas quando a gente Faz um zoom Tem essa escadinha Aqui Responde Sua pergunta Respondeu Respondeu sim Obrigado De nada Na simulação Talvez a gente Consiga ver Isso melhor Muito bem O nosso objetivo Vai ser justamente Simular e modelar As estruturas magnéticas Agora De que tamanho Eu vou poder fazer A gente tem A região macro São metros Ou centímetros As coisas que a gente Pode ver É uma região micro O micrômetro E uma região nano Essa simulação Vai ser estática Vai ser dinâmica Como é que eu vou fazer isso Que tipo de simplificação Eu vou fazer Então agora a gente Entra na arte De modelar Então o que é modelagem Onde que a gente começa Então modelagem É toda uma capacidade Que você tem De tentar Com base Em algumas premissas Alguns modelos Matemáticos Por exemplo As equações de Marx Ou outros tipos De equação Que eu tenho De tentar prever O comportamento De um sistema Antes que eu construa Então por exemplo Aqui eu tenho Uma chave de boca Que eu uso Para tirar um parafuso Se esse parafuso Estiver um pouco apertado Eu vou ter que fazer Uma força Então como é que se distribuem As forças Dentro desse material Que tipo de deformação Ele vai ter Isso vai ser importante Para eu decidir De que material Eu vou construir Essa minha chave Eu não quero que a chave Quebre quando eu vou Tentar tirar um parafuso Que está emperrado Eu quero que ela aguente Isso aqui por exemplo É uma antena Dipolar Uma antena de dipolo Simples Isso aqui são as linhas De campo Eletromagnética E a frente de onda Quando ela se propaga Em direção ao infinito Isso aqui é aquela Mesma figura Que eu mostrei No primeiro slide Então é um vórtice magnético A gente vai fazer Uma simulação parecida Com essa Que está se deslocando Meio lentamente aqui Isso aqui é uma vela de barco Eu escolhi essa figura Justamente por causa Da Olimpíada Então a gente consegue Simular o perfil De pressão Na vela E com isso A gente consegue modelar Como que vai ser a vela Quer dizer Tentar na simulação Prever qual é a melhor geometria Para essa minha vela Dependendo do meu barco Isso aqui É um material condutor Por onde eu passo Uma corrente E aqui o que eu estou mostrando É o perfil de temperatura Ele fica mais quente Aqui no meio Claro Porque tem uma construção Quer dizer A densidade de corrente Que está passando Nessa construção É maior Do que nessa região aqui Além do que Esses dois pegs aqui Estão provavelmente fixos Numa placa de circuito Impresso Por exemplo Com contato Então tem um banho térmico De baixa temperatura aqui E essa flexão Que vocês estão vendo aqui É exagerada Mas ela dá conta Da deformação Que esse resistorzinho Aqui sofre Quando ele se aquece E se ele sofre Uma deformação O perfil de corrente Vai também se alterar Então Isso pode ser feito De forma dinâmica De tal forma que À medida que eu simulo Eu vejo a deformação E isso já altera A minha corrente Até chegar Num estado-estável Então essas modelagens Elas são bastante importantes Para pesquisa E desenvolvimento E suporte de pesquisa E desenvolvimento E podem ser feitas Em várias áreas Mecânica Elétrica Eletromagnética Magnética Simples Molecular Atômica Numérica Atômica Molecular É importante Porque eu quero saber Por exemplo Se um determinado material Ele é ferromagnético Ou não Ou se uma determinada solução Possui Que tipo de viscosidade Que eu vou ter Enfim Pode ser simplesmente numérica Por exemplo A gente vai ver Simulação Meteorológica Que simplesmente É um conjunto de equações E eu vou descrever Aquela A massa do meu fluido De acordo com aquelas equações Pode ser simplesmente Para lazer ou esporte Como a gente viu Então aqui Só uma brincadeirinha A gente tem aqui Um P57 Da Segunda Guerra Real Isso aqui Um modelinho Que a gente consegue fabricar Então a gente consegue Fabricar um modelo Em dimensões Muito bem Muito fiel Ao meu Coiso real Que eu até posso usar Depois para algum tipo De pesquisa Como eu vou mostrar Para vocês Um pouquinho mais adiante Mas eu inclusive Consigo fazer um modelo Em escada real De coisas que nem existem Então eu consigo Construir um modelo De alguma coisa Que é totalmente Inexistente Mas que funciona bem Para os nossos olhos E nos dá uma ideia Clara De como seria Essa nave Lá em cima Eu posso fazer também Em escala pequenininha Ou então em escala real Isso aqui é um Lego gigante De um X-Wing De Guerra nas Estrelas Mas na verdade O que a gente quer É pesquisa e desenvolvimento Então por exemplo Isso aqui é um modelo Do ônibus espacial Sendo levado Para um Boeing 747 Num túnel de vento Então a Boeing testou isso Antes de colocar O ônibus espacial Em cima do Boeing E levantar a voa com ele Eles faziam isso Para levar O ônibus espacial Ele decola De um certo lugar Depois ele desce Em outro E eu preciso levar Só que ele não voa Na Terra Como se fosse um avião Então eu preciso Colocar ele em cima De um avião E levar ele de volta Para o local de lançamento Para poder lançar de novo E os testes São feitos em túnel de vento Para saber Se a carga de estresse Que o ônibus espacial Vai causar no Boeing Vai fazer com que o Boeing Não voe Ou caia A gente voa Enfim Qual que é Quais são As possibilidades Das coisas acontecerem Isso aqui então É uma simulação meteorológica Então eu tenho Um conjunto de equações De mecânica dos fluidos E eu consigo Com isso Prever o comportamento De massas de ar frio Quente Baseado na leitura De pressões De sensores Pressão Temperatura Eu consigo fazer isso Fazer essa simulação Magnetismo macroscópico Eu também consigo simular Isso aqui é uma simulação Um programa que se chama Console Que simula então As linhas de campo De dois pedaços Uma interação Entre duas entidades magnéticas Metade de uma ferradura E metade de um Cilindrinho aqui Mas eu posso usar Eu posso simular Magnetismo Em uma escala Bem menor Então Isso aqui é uma É uma imagem De microscopia eletrônica Mostrando então As paredes de domínio Como eu falei Para vocês E os domínios No material Isso aqui É uma simulação Micromagnética A gente vai fazer Algo similar Dando conta Então De estruturas Similares a essa Então isso a gente Pode fazer E esses aqui São disquinhos Os disquinhos São bastante interessantes Porque eles têm Essa estrutura Tipo vórtice Que a gente vai Tentar entender Como é que ela funciona Essencialmente Elas estão baseadas Na interação Magnética Que ocorre Entre os momentos Magnéticos Muito próximos Aqui do centro O que fazem Com que a magnetização Nesse ponto Aflore a superfície Ela não está mais Afinada ao plano Ela está aflorando a superfície E isso aqui É uma medida De microscopia De força magnética De uma estrutura Como essa Isso aqui Também é um dispositivo Em que eles Conseguiram medir O que a gente Chama de Circulação Da magnetização Se está em uma direção Ou está na outra Através de medidas Com síncrotron E como é que se dá Os processos De dinâmica Dessa magnetização Note aqui Que tem um impulso Que passa Por uma linha De corrente Aqui Que vai gerar Um campo Que tem 90 nanosegundos De excitação Então as escalas De tempo Aqui são Pequenas Isso aqui É aquela Simulação Do vórtice Sendo deslocado E depois Fazendo esse movimento De precessão É um movimento Típico de vórtice E é bem interessante Então A modelagem Ela pode se basear Em simulação A simulação Não fornece Interpretação Por si Só Quer dizer Você precisa De dados Experimentais Para poder Corroborar Com as suas Previsões Da simulação A simulação Sozinha Não serve Para muita coisa Ela precisa De dados Experimentais E ela não vai tão longe Quanto o cálculo analítico Em cálculo analítico Em que você faz Por primeiros princípios Você considera Os elétrons E etc Você consegue Ir um pouco mais longe Mas a simulação Ela te dá Bastante ferramenta Para você poder simular Só que você tem que fazer Algumas Algumas simplificações Ela não é um modelo Atomístico Um modelo analítico De primeiros princípios Então é A velha história Que a gente já conhece Da vaca esférica No vácuo A gente tem que fazer Uma série De Suposições E simplificações Para poder Ter um modelo Que funcione E agora a gente vai ver Um pouquinho Com mais detalhes Como é que é isso Então O magnetismo Muito do magnetismo Que se faz A gente vai estar A entidade magnética Importante para nós Vai ser um aumento magnético De determinadas regiões Ou de um determinado átomo E que vai ter um certo spin Que a gente vai chamar De um spin S Ou um aumento magnético Num certo sítio espacial Chamado de I E eu vou Através do comportamento De modelos grandes Estocásticos Grandes e complexos Quer dizer Na verdade Através de um modelo simples Eu vou conseguir Prever o comportamento De modelos Que na verdade São modelos grandes Estocásticos e complexos Mas eu vou fazer Uma série de simplificações A gente faz Uma série de simplificações Que permitem A gente Num intervalo de tempo De simulação Aceitável Também eu não quero Fazer uma simulação Que me preveja Com perfeição O que vai acontecer Mas que me demore 20 anos Para ser feita Porque aí Não serve para nada E eu vou tentar Simular um grande número De pequenos componentes Individuais Que interagem entre si Esse si Não tem nada a ver Com esse si não Mas eles interagem Entre eles mesmos Essa história Das simplificações É importante Porque vocês imaginam O seguinte Imagina que vocês Fabricam um mapa De uma cidade E à medida Do que passam os anos Vocês vão melhorando Esse mapa E o mapa Fica tão bom No final das contas Que se eu Vejo Uma Casca de banana No chão No mapa E eu levanto o mapa Embaixo Daquela Casca de banana Do mapa Está a casca de banana Real Então ele é o mapa Perfeito Daquele lugar Mas ele não me serve Para nada Porque Eu não tenho Não tenho utilidade Eu vou ter que andar Até Certas posições Para saber Que aquilo que está no mapa Está embaixo do mapa Então ele é Se eu tiver um mapa Perfeito de tudo Eu não preciso Na verdade Do mapa mais Então o que a gente Quer é fazer Um mapeamento Um modelo Uma coisa que Através de coisas Simples Que me dê uma ideia Do que vai acontecer Não preciso prever O comportamento exato Daquela coisa E claro A ciência experimental Vai te dar Então Bastante mais dados Para você Então fazer Interpretações Então A gente tem Esse momento magnético E a gente pode Espalhar esses momentos magnéticos Numa rede Então tem aqui Uma rede qualquer Eu coloquei Um momento magnético Em uma posição Vou colocar um outro Momento magnético aqui Um outro para lá E assim por diante Quando eu preencher tudo Qual vai ser o efeito De todos esses momentos Nesse momento aqui Específico Que eu pintei de vermelho Quer dizer O que acontece Com esse momento Quando ele interage Esse meu Spinzinho aqui Esse meu momento magnético Quando ele interage Com todos que estão ao lado Qual é o efeito Então de todos os outros Sobre esse elemento Sobre esse indivíduo É isso que eu na verdade Estou querendo descobrir Isso vai ser Numa primeira aproximação Pode ser feito Usando o que a gente chama De campo médio Então Cada momento magnético Desse Vai gerar um campo Ao redor dele E quando eu vou somando Todos os outros campos E olhe o campo Nessa posição Esse momento vai assumir A direção Do que seria Um campo médio Então a magnetização Numa determinada temperatura Vai ser de alguma forma Proporcional A média De todos os momentos Magnéticos Naquele ponto Claro A média dos momentos Magnéticos Nesse ponto Vai ser outra E claro Se eu mudo a direção Um pouquinho De algum desses momentos Ou por flutuação térmica Ou por alguma outra razão Isso vai afetar Todos os outros Que vão mudar Em sequência E no final Eu vou ter uma condição Estável Em que alguma condição De mínimo de energia Vai ser atingida Tá bom? Então quando eu olho Para esse momento específico Eu estou vendo Na verdade Um retrato Do meu campo médio Nessa região Esse é um efeito Do campo médio Só que Esse efeito Então aqui Eu estou vendo só um Tirei todos os outros Mas ele está sofrendo O efeito desse campo médio Esse campo médio Explica bem Algumas propriedades Algumas tipos de magnetismo Como paramagnetismo Por exemplo Mas ele não explica Por exemplo Ferro-magneto Ferro-magneto As altas temperaturas De Kiri Não conseguem ser explicadas Por teorias de campo médio A gente precisa ir Um pouquinho além E esse pouquinho além Nos tira um pouquinho O foco do campo médio De uma coisa mais De somatório De tudo que está acontecendo Na verdade Quando eu aproximo Dois spins Que estão em sítios diferentes Existe uma interação Bastante forte Que é chamada Interação de troca De Heisenberg Que é exemplificada Nessa expressão De energia Isso aqui é o que a gente Chama de Hamiltoniano De Heisenberg Ela é proporcional Ao produto escalar Desses dois Vizinhos Desses dois spins Vizinhos E é esse termo aqui Que pode assumir um valor Positivo ou negativo E se ele for positivo Ele vai ser ferromagnético Se for negativo Vai ser antiferromagnético A orientação vai ser O contrário Quer dizer Eu vou ter Um orientado Antiparalelo com o outro Mas no caso Do ferromagnetismo O que acontece Então é que Essa interação Que tem uma origem Eu não vou entrar Em detalhes sobre ela Mas ela tem uma origem Eletrostática Das funções de onda Dos elétrons Dentro dos átomos Que são magnéticos Ferro, cobalto, níquel Mas ela força A que todos Os momentos magnéticos Na rede cristalina Sejam paralelos O nosso problema Vai ser Como eu vou descrever Isso aqui Em termos Contínuos Ou seja Não num termo Quântico como esse Em termos Posição a posição Dos átomos Mas de forma geral E existe E os programas A gente consegue fazer isso Como eu falei No começo E alguém me perguntou Também Dependendo da forma Do seu material Vai haver Uma variação Do campo interno Aqui Esse campo interno Vai então Mudar o estado energético Do meu sistema Pode haver O surgimento De paredes A energia Vai mudar Se eu criar paredes E isso faz com que Então Os spins Se alinhem De uma forma Que não é exatamente Retinha Como está aqui Eles vão ter Alguma curvatura Em função Do número De cargas magnéticas Que aparecem aqui Isso é chamado De amizotropia Porque o sistema Deixa de ser isotrópico E ele é uma amizotropia De forma Que vai minimizar Essas minhas energias Além disso Se eu tenho Um momento magnético Apontando Em uma certa direção Ele gera Um campo Magnético Ao redor dele E todos os outros Também Então existe Uma interação Entre esse O campo Que essa entidade Esse indivíduo Que esse momento Magnético Gera Em todos Os seus vizinhos E que vai caindo Com a distância Claro Quer dizer Aqui a interação É menor Do que aqui Então se eu Levo isso em consideração Isso também Vai fazer Com que A energia Mínimo de energia Seja um pouquinho Diferente aqui Do que seria Aqui perto Ou nas vizinhanças De cada um deles E por fim Se eu tenho Um momento magnético E eu coloco ele Num campo magnético Externo Eu vou ter Um termo de energia Que é chamada De zima Zima É a pessoa Que estudou isso E efeito zima E tal E essa energia Vai ser então Proporcional ao produto Escalar Entre essas duas coisas Se eu levar em consideração Que B é Mi zero H externo Então eu fico Com essa expressão E isso faz com que O momento Tenda a se alinhar Na direção do campo O quão forte Quer dizer O quão forte Precisa ser o campo Para alinhar Esse momento Na direção dele Vai depender Desses termos anteriores Ou seja Se a interação De polar Entre esse Esse for grande Se a interação De troca For grande Mesmo aplicando Um campo Numa certa direção Eu não vou conseguir Mover muito Esse momento Se a interação For fraca Eu já consigo mover E por fim O que a gente observa É que se eu aplico O campo Em diferentes direções Eu observo Curvas de magnetização De diferentes Com diferentes inclinações E isso é chamado Anisotropia cristalina Em geral Está relacionado A forma cristalina Do material Dependendo Da direção cristalina Em que o campo magnético Está aplicado Eu vejo Eu magnetizo o material De forma mais fácil Ou mais difícil Isso está relacionado Também com Os níveis de energia De distribuição eletrônica Dos elétrons Nos orbitais De cada um dos materiais Tá bom? Bom Levando em conta Todos esses ingredientes Como é que eu vou Descrever o magnetismo Na escala macro Como eu falei A gente pode Simplesmente usar As equações de Maxwell Eu não vou estar Muito interessado No que está acontecendo Lá dentro Nível microscópico Ou nanoscópico Eu simplesmente Vou condicionar Aquela minha estrutura Definir condições De contorno E resolvo As equações de Maxwell Naquele espaço E consigo fazer As situações Como essa aqui Por exemplo Isso aqui é um bloquinho Magnetizado Numa direção Isso aqui é um bloquinho Magnetizado na outra E eles estão arranjados De uma certa forma E eu posso mapear Os campos magnéticos Ao redor E tudo isso Esse tipo de simulação É conhecida como Simulação de elementos finitos Tem um software Que é pago Que não é livre Chamado Console Que a gente usa bastante Aqui no CBPF E que me permite Esses mapeamentos Então Se eu vou para uma escala nano O que eu vou querer fazer É saber Qual é a estrutura cristalina Do material Que eu estou estudando Coloco A distribuição eletrônica Os movimentos magnéticos Associados a cada uma Dessas posições E simulo Como é que vai ser O comportamento do material Isso pode ser feito Também por software Esse software aqui O Vampire Que foi desenvolvido No Reino Unido Faz isso muito bem Mas o que a gente quer Para simular As nossas estruturas É uma coisa intermediária E a coisa intermediária Se chama Micromagnetismo Que foi desenvolvido Por esse pesquisador William Fulham Brown Na década de 60 Ele tem um livro Publicado sobre isso E o que que Vem a ser Esse micromagnetismo Bom Micromagnetismo É um formalismo Uma forma de você Calcular Em que você consegue Fazer simulações De ferromagnetismo Ou seja Materiais ferromagnéticos Numa escala Que é pequena Suficiente Para revelar Aquelas transições Entre domínios Paredes Surgimento de vórtices Etc Mas é grande O suficiente Para não exigir Modelagem atomística Quer dizer Eu consigo fazer Uma simulação Eu não vou usar Nenhuma informação Sobre em que posição Os átomos magnéticos Estão Mas mesmo assim E também não vou fazer Uma coisa macroscópica No sentido de ter que usar As equações de Maxwell No sentido amplo Com o universo grande Mas eu consigo Através dela Fazer algumas Fazer simulações Bastante confiáveis O problema é que Como a gente viu Um pouquinho ali para trás Tem alguns termos de energia Que são intimamente Atomísticos Por exemplo A energia de troca É uma coisa que acontece A nível quântico É uma interação quântica Então eu tenho que De alguma forma Fazer simplificações E aí está O dark arts of simplification Eu tenho que fazer Algumas simplificações Para poder Usar isso No meu sistema A primeira coisa Que a gente vai fazer É supor Que a minha magnetização Que é Um vetor Que varia com a posição E varia com o tempo Ela vai ser descrita Dessa forma aqui Ela vai ser descrita Como Uma magnetização De saturação Numa determinada posição Ou seja Eu vou dizer que Em uma determinada Região do espaço Todos os momentos magnéticos Atômicos Estão alinhados Na mesma direção E estão saturados Ou seja Estão todos apontando Na mesma direção E eu vou descrever A variação De como esses momentos Estão no espaço Ou seja Isso aqui é um vetor unitário Que me descreve Posição a posição Célula a célula Magnetizações de saturação Que sempre vão ter Esse valor De magnetização De saturação Mas que podem Variar De posição De direção À medida que eu vario No espaço Então se eu olhar aqui Isso aqui é uma simulação Feita do micromagnetismo Se eu olhar aqui Fizer um zoomzinho Dessa parte aqui Eu vou ver que eu tenho Esses quadradinhos Nessa escala de cores Aqui fica evidenciado Se eu fizer aqui dentro Eu não vou conseguir ver Mas nessa escala de tempo Nessa escala de tamanho Fica Fica bem visível Cada um desse Desse bloquinho É uma célula E cada uma dessas células Tem um determinado tamanho Que vai ser determinado Por algumas propriedades Do nosso material Se eu olhar Dentro de cada célula Dessa O que Aquilo que eu falei antes É verdade Ou seja Todos os movimentos magnéticos Estão apontando Na mesma direção E eu vou substituir Embora isso aqui Não seja o tamanho De um átomo O tamanho atomístico Eu vou substituir Cada célula dessa Por uma coisa Que a gente chama De macrospin Ou seja Eu vou dizer Que essa magnetização Apontando nessa direção É uma magnetização De saturação Apontando nessa direção Mas ela Toda célula Tem esse valor E aí A célula seguinte Também vai ter O macrospin Não necessariamente Na mesma direção Aqui eu coloquei Todos na mesma direção Mas não necessariamente São todos na mesma direção E aí E aí eu vou fazer Uma conta Vou fazer Uma Vou buscar Uma minimização De energia E essa minimização De energia Pode ser feita Tanto de forma estática Quanto de forma dinâmica Na forma estática Eu vou buscar Através da minimização De energia estática Eu vou buscar Estruturas magnéticas Que são estáveis No espaço Eu posso fazer Simulação de curvas De magnetização Ou seja Eu posso ir aplicando O campo Valor a valor E vendo Como é que se estabiliza A magnetização Para cada valor de campo Portanto levantar A minha curva De magnetização Posso fazer Diagramas de fase Por exemplo Variar os tamanhos Físicos E ver se O comportamento É o mesmo ou não Posso ver O surgimento De paredes de domínio E muitas coisas mais Na dinâmica Eu vou conseguir estudar Dinâmicas Desses domínios Das paredes de domínio Que é chamado De ondas de spin Posso ver Fenômenos De Aqui falta um S Perdão De transferência De torque Por correntes de spin Excitação de vórtices E bastante outras coisas Bastante interessantes No caso estático Então Eu estou buscando Equilíbrio Minimizando a energia E quais são as energias? Bom Aquelas que eu mencionei antes Eu vou ter Energia de troca Energia de anisotropia Energia zima Energia desmagnetizante E outros termos E eu preciso Descrever isso De forma contínua Porque o meu modelo É contínuo Ele não é atomístico Ele não é quântico No dinâmico Oi Desculpa Professor Aqui o Miguel Abanto Fez aqui um questionamento Miguel você quer Fazer por áudio? Eu posso permitir Seu áudio? Ou eu mesmo Posso fazer aqui Boa tarde Boa tarde Aquela suposição De que O valor da magnetização É igual a magnetização De saturação Em qualquer ponto Do material Sim Como que ela é justificada? Então Ela é justificada Porque Isso só serve Esse modelo micromagnético Ele só vai ser aplicado Para materiais ferromagnéticos Então Embora Existe uma transição Aqui Você está vendo Essa setinha É a magnetização Nessa região Não necessariamente Na célula Porque como você vê aqui Ela pega várias células Mas é a magnetização média Nessa região Embora Ao longo De uma linha longa Ela varie No espaço Eu justamente Vou ter que escolher Um tamanho de célula Que me reproduza Que seja capaz De me reproduzir As estruturas Magnéticas Que vão aparecer Tipo domínios E etc Isso é possível Se o material For ferromagnético Porque no material Ferromagnético O que acontece Normalmente É isso aqui Quer dizer Os momentos estão Paralelos entre si E eventualmente Vai aparecer Algum desvio Mas que é justificado Pelos termos de energia Que vão ser minimizados Em determinado Objeto como um todo Então a justificação É essa Essa suposição Só vale Porque a gente está tratando De materiais Ferromagnéticos Se a gente for tratar De outro tipo de material Não vai valer Eu não consigo simular Eu até consigo simular Uma temperatura de Kiri Fazendo uma aproximação De campo médio Campo médio Aleatório A gente vai falar Sobre isso Nas aulas Nas coisas avançadas Mas em princípio O que está acontecendo É isso Eu só estou Interessado Em materiais ferromagnéticos Em que A premissa É que os momentos Vão se alinhar Paralelamente Agora Como eu estou Numa estrutura Microscópica Digamos assim Aqui não coloquei A dimensão Mas é um micron Dois microns Por um micron Aqui se eu não me engano Podem aparecer Essas transições Resultado Dos campos De magnetizantes Ou seja Essa é a conformação Essas setas Que estão aparecendo aqui São Exatamente A conformação De momentos magnéticos Que minimiza Toda a energia Do meu sistema Que energia É essa soma De todas as energias Aqui Tudo bem Sim Sim E aí Claro Se eu tenho Todos apontando aqui Eu vou Pressupor Que dentro De cada célula Existe um macrospin Cujo valor É a magnetização De saturação Do material Não pode ser Mais do que ele Poderia ser Menos? Poderia Se por exemplo Hivesse Desviação Algum desvio De direção Entre cada um Desses spins Aqui eu estou Representando os spins Atomísticos É uma representação Mas eu estou Representando os spins Atomísticos Observe o seguinte Essa célula Vai ter que ter Um tamanho Específico Que a gente vai ver Na próxima aula Mas Esse tamanho De célula Específico Aqui É fundamental Para a minha simulação Realmente reproduzir Um resultado experimental Correto Se eu escolho Se eu escolho O tamanho De célula Muito grande Eu não vou Conseguir Reproduzir Ele tem que ser Menor Do que um Tamanho mínimo Que é Uma 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 variável Que é chamada De comprimento De correlação Que exatamente Dá uma medida Exata De quão Longe Os Spins Podem estar A célula Pode estar De tal forma Que a minha Correlação Geral Do meu Ferro-magneto Seja equivalente A um modelo Que seria Atomístico Tudo bem? Ok? Sim Sim, sim Obrigado Essa Essa Suposição Essa premissa É Para uma situação Estacionária Se aplicar A um Matéria A um Campo Que varia Então A gente vai Chegar nisso Daqui a pouquinho E também Nas próximas aulas Mas é possível Sim Porque as escalas De tempo Bom, a gente vai ver aqui Já vou chegar Nesse slide Daqui a pouquinho Mas é possível Fazer a simulação Dinâmica Porque a equação Que descreve a dinâmica Ela é uma equação Integrável Então eu posso Integrar Com intervalos De tempo Suficientemente Pequenos Como se fossem Situações Estáticas Para uma situação Estática E essa Essa dimensão Temporal É da ordem De picos segundos Tá bom Mas a gente vai Chegar lá Vai chegar lá Agora Mais alguma pergunta Professor O Marlon Beluzzi Tem outra Pergunta Relacionada A essa mesma Parte Então eu vou Permitir o áudio Dele Para ele mesmo Poder fazer a pergunta Tudo bem Fala Marlon Opa A simulação Vale para materiais Ferro e magnéticos Também? Não Em princípio Talvez fosse possível Na verdade Eu nunca Tentei Mas assim Eu não Não vi Nenhum Trabalho Que mostrasse Porque na verdade O material Ferro magnético É LSR magnético Por causa Dos sítios A e B Do ferro 3 mais Ou do ferro 2 mais Que tem momentos Magnéticos distintos E aqui Na verdade Você não está Não é bem A dimensão Dessa célula Aqui É meio grande As dimensões Dessa célula Vão estar Na ordem De 5 nanômetros Um pouco mais Um pouco menos Então é Eu pressuponho Que não Tá É Da mesma Forma Não tem como Você fazer Um antiferro Magneto Por exemplo Então Se não dá Para fazer O antiferro Magneto Ele não é Muito adequado Para fazer Ferro e magnetismo Não Óxidos em geral Em geral Você metais Etc Tá bom? Beleza Beleza Bom Então A gente vai ter que Usar uma descrição Contínua No caso dinâmico O que a gente vai fazer É o seguinte O que descreve a dinâmica De um movimento magnético Emerso num campo efetivo Seja lá o que for Esse campo efetivo Esse campo efetivo Vai ser A soma das contribuições De tudo que está em volta Desse momento A própria Anisotropia Efeitos magnetoelásticos Campos de zima Ou seja Campos externos Vão estar Mergulhados Nesse campo efetivo Aqui Eu vou poder descrever Esse campo efetivo Com várias contribuições Por isso que a gente chama De campo efetivo Mas a equação Que descreve A dinâmica De um movimento magnético Num campo efetivo É essa equação Aqui Que é conhecida Como equação De Landau-Liefschitz-Gilbert Na verdade É a equação De Landau-Liefschitz E o Gilbert Propôs A introdução Desse termo aqui Que é Esse alfa É uma constante De amortecimento Ela é Ela não é Calculada Em primeiros princípios Ela também Engloba Dentro dela Todos os efeitos De amortecimento Que vão ocorrer Nesse processo De precessão Da magnetização Em função De um campo Então A precessão De um momento magnético Ao redor De um campo Ela se dá Da mesma forma Que um pião Que está girando Em torno Do vetor gravidade O momento magnético Começa a precessionar Se existe uma perda Uma dispersão Do meu sistema O que ocorre É que a magnetização Aos poucos Ela vai tendendo A se alinhar Com esse campo efetivo Se essa perda For nula Se esse alfa For zero O que vai acontecer É que essa magnetização Vai ficar oscilando Para sempre Em torno Do campo efetivo E essa variação Da magnetização Do tempo É o torque Por definição É o torque Que esse momento magnético Sofre Quando ele está Precessionando Então essas Aqui dentro Vão estar Todas as contribuições A misotropia A troca E etc E aqui Vai estar o torque Então Eu consigo Integrar isso Fazer essa integral No tempo Escolhendo Transformando Isso aqui Claro Num problema De diferenças finitas Transformando Essas Essas derivadas Parciais Em variações Com variações Do tempo Que tem um determinado Valor E na próxima aula A gente vai ver Um pouquinho mais De detalhe Tanto a parte Do comprimento De correlação Para as simulações Estáticas E dinâmicas Também Quanto essa parte Da equação De Landau E Fries No momento O que é importante Para nós Agora É saber Que nós vamos fazer Ou essa simulação Ou essa minimização De energia Ou Essa integral No tempo Do momento Magnético Em relação ao tempo E isso vai ser feito De forma Por um método De diferenças finitas Que é o que o programa Adota Que é um pouquinho Diferente do método De elementos finitos A geometria Em diferenças finitas Tem que ser Essa aqui Ou seja As células São Romboédricas Aqui estão cubinhos Mas elas podem ser Distorcidas também E o que vai acontecer É que eu vou calcular Todas as contribuições Interação de troca Etc Em cada um Desses bloquinhos Esse bloquinho É a minha célula Como eu falei Ele vai ser Se pressupõe Que isso aqui É um macro espinho Com a magnetização De saturação Apontando em alguma direção Eu posso distribuir Inicialmente Da forma que eu quiser Os meus momentos magnéticos Nesse cubo E aí o que eu vou fazer É calcular Para cada clube Todas as contribuições Dos vizinhos Por interação de troca Interação de troca É uma interação Que vai ocorrer Entre primeiros vizinhos Basicamente Ela é efetiva Só entre A célula E seus primeiros vizinhos A interação dipolar Ela é de longo alcance Então eu vou considerar todos Depois O campo desmagnetizante Eu vou somar Calculando O campo desmagnetizante Desse material E todas as outras contribuições Tem ainda Contribuições magnetalásticas Contribuições De corrente de spin Várias outras contribuições Que podem ser incluídas O programa permite isso E claro Se eu for fazer isso Num computador Com uma CPU Normal Isso demora Bastante tempo Quanto maior O número de células Que eu colocar Maior é o tempo Que eu vou demorar Para calcular Ou seja Se esse objeto For muito grande Eu tenho muitas células Eu vou ter Um tempo enorme E a solução Que foi encontrada Para otimizar Esse tempo Foi usar Placas de GPU Então por isso Que a gente vai Fazer a simulação Em nuvem Lá no Google Colar Eu aqui Aqui no CBPS A gente tem vários Computadores Com placas de GPU Mas isso aqui É um exemplo Do crescimento De mega células Por segundo Que são calculadas Com o avanço Das placas gráficas Então esse programa Aqui Eu vou mencionar Ele em seguida Ele é um programa De cálculo Micromagnético Mas que usa Só CPU Então ele aqui A base É o zero Digamos assim Isso aqui São as diversas Placas gráficas Que foram surgindo Com o passar dos anos Quem é gamer Conhece bem Essas placas aqui A gente fez vários Trabalhos publicados Com essa placa Titan aqui Depois Mais recentemente A gente conseguiu Comprar Essa 2080 TI E atualmente O meu aluno De doutorado Tem uma 3080 Então a gente Está nesse nível aqui A 3090 A gente ainda não comprou Porque agora Que as placas gráficas Estão sendo Massivamente compradas Pelo pessoal Que faz Mineração De criptomoedas O preço dela Está muito caro O dólar Também está caro Então é difícil De encontrar Com um preço razoável Então a placa Dessa 3090 Está na faixa Dos 20 mil reais Então é Bastante complicado Mas essencialmente É isso que a gente Vai fazer A gente vai transformar Um problema complexo Uma geometria complexa Em milhões De problemas pequenos Uma placa Dessa 3080 Tem 4 mil cortes A placa Que a gente vai usar Na nuvem É uma Z80 Se eu não me engano Da NVIDIA Z80 Que possui Acho que A disposição De cada simulação São uns 2.400 cortes Então Não sei Em que Situação Nós vamos estar Por aqui Mas a velocidade É um pouco menor Mas vai dar Para fazer a simulação Então Como eu mencionei O primeiro programa Que surgiu Já faz Bastante Bastante anos Já Foi um programa Desenvolvido Pelo NIST O NIST É o Instituto De Metrologia Nos Estados Unidos Que está ligado Ao Departamento De Comércio É uma instituição Metrológica Muito conhecida É uma instituição Irmã do BIPM Da França Que foi o primeiro Instituto de Metrologia E eles têm Várias divisões De pesquisa Inclusive Uma de pesquisa De materiais Magnetos E foi o pessoal De lá Que desenvolveu Esse programa Que pode ser Acessado Através dessa página Ele pode ser Instalado em Linux Windows Mac E outras Plataformas Ele é open source Então vocês podem Baixar Compilar Mudar Fazer o que quiser Usar sem pagar Mas ele não é GPU Então a velocidade De processamento dele É bem mais lenta Para estruturas Bem pequenas Quando a gente Tem poucas células A gente não nota Tanta diferença Mas para estruturas Grandes Aí se nota Bastante diferença E o que a gente Vai usar É o MUMAX3 O MUMAX3 Foi um programa Desenvolvido Na Universidade de Gantz Um livro holandês Ele também é open source Aqui o link Ele é Ele usa GPU E biblioteca escuda Ele é de fácil Programação Ele é um script O UNF Ele tem uma programação Com script Todo complicado Não é uma programação Linear Não é um passo a passo Ele é uma programação Que é por blocos Os blocos Tem que estar presentes No programa Para você poder Chamar E ele O MUMAX3 Funciona com diferenças finitas O que dá para fazer Com ele Dá para fazer Formaliza o Micromagnético Landau-Lieft Gilbert Dinâmica Campo magnetoestático Tem interação De troca De Heisenberg Tem outros tipos De troca Também Essa interação De alogia Esquimoria É uma interação Bastante importante Para o estudo De esquimios Hoje em dia É uma interação Que se baseia Na No momento orbital De cada material Permite a isotropia Magneto-pistalina O natural O cúbica Permite a alteração Dos parâmetros Dos materiais Esses parâmetros Podem ser dependentes Do tempo e do espaço Permite a excitação Complexa arbitrária Ou seja Eu posso aplicar Campos Que tem um formato Tanto espacial Quanto temporal Bastante diverso Que eu tenho Funções matemáticas Que podem ser usadas Eu posso Manipular cargas Na borda No sentido De simular Estruturas infinitas Geometrias infinitas Condições periódicas De contorno Enfim Tem todo um pacote De possibilidades Bastante interessante Os scripts Conforme a gente vai ver Na aula que vem Nas próximas Eles são Bastante simples Como eu falei Eles são lineares Então a gente vai Definir o tamanho O tamanho do meu grid Quantas células Na direção X, Y e Z Eu tenho Qual é o tamanho De cada célula Isso é uma coisa importante Eu vou mencionar Na aula que vem A marca de extração De saturação Do material Os parâmetros Do material Que é a marca de extração De saturação É isso aqui Que está relacionado Com a interação De troca E é esse termo Aqui que define Esse tamanho De célula Aqui A gente vai mostrar Uma continha Simples O parâmetro De amortecimento De Gilbert Como que é Uma organização Inicial E a partir daí Aqui por exemplo Eu estou definindo Uma frequência Uma amplitude E estou aplicando Um campo Que está oscilando No tempo Na direção Y E aí eu rodo Por um nanosegundo E vejo como é Que a manifestação Se comporta Então tudo isso A gente vai ver Ao longo das próximas aulas Agora A gente precisa De GPU Para rodar Eu mandei Um roteirinho Para o e-mail Não sei se todos Vocês receberam Quem tiver Um computador Um notebook Com GPU E quiser instalar O NuMax É só acessar A página do NuMax Aqui Nesse link Que eu dei E que É fácil buscar Na rede É só procurar O NuMax 3 Que vocês vão achar lá E aí pode instalar Num notebook Com placa GPU Ou quem tiver Um desktop Com placa GPU Pode instalar E tentar usar Na própria máquina Quem não tiver A gente tem que Dar uma alternativa E aí Existe essa alternativa Do Google Colab Que é acessado Através Desse Endereço Aqui Que é Uma plataforma Que permite Escrever códigos Em Python Em Jupyter Quase Nas notas Que eu enviou Para vocês Eu coloquei Quase nenhuma Configuração Tem lá Uma configuração Inicial Que tem que ser feita Ele é de acesso Gratuito A GPUs Então ele permite Programação em GPU E aí A gente pode fazer A simulação lá E vocês vão Vão poder fazer E observar Os resultados De vocês O que eu pretendo Fazer então Nas próximas aulas Amanhã Eu pretendo Mostrar A plataforma Google Colab Com a configuração Passo a passo Rodar O Mumax Ou seja É legal isso Porque a gente Quando abre A plataforma Colab A gente está abrindo Uma coisa na nuvem Um processamento Na nuvem Mas naquele HD Aquela RAM Que eu botei lá Eu ainda não tenho O Mumax instalado Então a gente vai fazer Um procedimento Para instalar o Mumax Remotamente Ele vai ficar instalado Lá na nuvem Eu vou abrir Então Um notebook De Jupyter E vou fazer Uma programaçãozinha Aí vou mostrar Então O que é o script Do Mumax Como é que a gente Trabalha com geometria Células Propriedades Regiões E etc E vou fazer A gente vai fazer Então um exemplo simples E deixar uma tarefinha Para vocês Na aula De quarta-feira A gente vai Fazer várias simulações Estáticas Com curvas de magnetização Alguma programação Python De análise de dados Existe uma maneira De você programar Certas funções De tal forma Que eu consiga Colocar isso Em data frames De pandas Ou usar O NumPy Para fazer processamento Dessas imagens Desses dados De forma bastante Mais eficiente Do que Eu ficar Gravando no arquivo Depois lendo Eu já faço Tudo dentro da programação No Python Na aula 4 A gente vai fazer Simulação dinâmica Então vai ver Os vórtices Como é que esses vórtices Se deslocam Vai poder fazer Um experimento Uma simulação Que simula Uma ressonância Ferromagnética Simples E uma análise Com FFT Ou seja Usar o Python Para fazer Uma análise De transformar De Fourier Para ver As ressonâncias As coisas acontecendo E na última aula Eu vou fazer Então Alguns aspectos Avançados Falar um pouquinho Sobre por exemplo Temperatura Uso de Anisotropias Que variam Em diversas regiões E fazer Algumas discussões Alguns exemplos Então A ideia era essa Eu vou finalizar Por aqui A minha programação Em geral É fazer A aula E assim Essa exposição Mais Mais Eu mais falando Do que nada Em torno de uma hora Uma hora e meia E aí a gente tem Aí meia hora Se quiser Fazer mais perguntas Se quiser interagir Nessas aulas Em que a gente vai ter Exemplos Talvez seja legal Vocês nessa meia hora Tentarem fazer alguma coisa Ver se vai funcionar Se não vai funcionar Perguntar Enfim E ter uma interação Durante o curso Então por hoje É isso Não sei se alguém Quer fazer alguma coisa Tem Duas perguntas Professor Uma da Solange Fossa E outra do Guilherme Concas Eu vou colocar Solange primeiro Para fazer a pergunta E depois o Guilherme Pois não Solange Gostei Sim Não É que Esse dia eu tentei Instalar o Jupyter Não é essa versão online É a versão dele mesmo No computador Aham Ah não Anaconda Para poder usar o Jupyter E Não deu certo Mas eu já tinha O Python instalado Pode ter sido Por causa disso Ele pede Tipo Para te desabilitar Antes de fazer A sua máquina É uma máquina Windows Mac É Windows Windows É o que? Desculpa Windows Windows É Windows Então Eu não sei No Windows Eu não tenho muita experiência Esse computador Que eu estou usando agora É um Mac E a outra máquina Que eu tenho aqui De simulação É um Linux É um Ubuntu Mas eu vou Eu posso Eu vou tentar me informar E aí na aula que vem Eu te dou alguma dica Mas você tem uma placa de GPU No seu computador? Eu estou tentando descobrir O que seria isso Porque eu comprei O computador ano passado Eu não É só você ver Deixa eu voltar aqui Um pouquinho Você pode ver Se a tua placa Tenta descobrir Dentro do seu Windows Qual é a sua placa de vídeo E ver se ela é Primeiro Se ela é uma NVIDIA Se o teu notebook Tem um adesivozinho Da NVIDIA Em cima dele É uma placa Da NVIDIA Ele tem que ser NVIDIA E aí você pode tentar ver Se é uma dessas aqui No menu do Windows Mas de qualquer forma Solange Se você não conseguir verificar Ou não conseguir instalar A gente faz na nuvem Não tem problema nenhum É que esses dias Eu estava fazendo Um outro curso de Python Para outras funções e tal E eu estava fazendo Pulo online E terminei o curso Quando eu ia salvar Eu perdi tudo Porque ele dá Ele dá umas panes E daí eu fiquei Muito chateada Não tive nem vontade De continuar Porque é muito triste Perder tudo E ele tem As instabilidades Mas olha só Talvez Eu nunca tive problema De perder as coisas Lá na nuvem Mas eu tenho uma conta Que talvez seja um pouco maior Não sei Mas o que a gente pode fazer É o seguinte Tudo que eu for fazer Dos códigos Que eu for fazer Eu forneço para vocês Vou ter uns outros links Que eu vou passar Seja no Dropbox Ou no próprio Google Drive Ou então por e-mail mesmo Eu posso mandar para vocês Não tem problema nenhum Eu vou ter cópia de tudo E mando para vocês Então pode ficar tranquilo Tá bom? Guilherme, você já pode falar Bota aí Então O senhor falou Que para poder Rodar as simulações Precisa de alguns parâmetros Que você Teria que obter Experimentalmente Eu queria saber Quais parâmetros São esses E assim A gente Pode controlar Muitos desses parâmetros Experimentais Ou É mais Basicamente O sistema já dá Para a gente Era isso Eu queria perguntar Não Então É o seguinte Você vai querer simular Numa função micromagnética Um determinado tipo De material Esses dados Que estão aqui Por exemplo São um material Que é uma liga De níquel e ferro Que é chamada De permalói Essa liga De níquel e ferro Ela é muito estudada Na literatura Já foi muito estudada Então assim O valor da magnetização De saturação Já está reportado Em muitos papers Livros E etc Essa 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 variável Aqui Que está relacionada Com a constante de troca Na verdade Isso aqui É o que a gente chama De Dureza De troca Mas é através Desse valor aqui Que a gente Calcula O que eu chamo Que eu vou mostrar Aqui bem Que chama Um Valor Que eu chamo De comprimento De correlação Que te dá Mais ou menos Uma ideia De quão longe Dois spins Podem estar Para se verem Digamos assim Para um Perceber a presença Do outro Se eles estiverem Mais ou muito afastados Eles não vão se ver E se eles estiverem Numa distância Menor do que aquela A interação de troca Ela é efetiva Quer dizer A única coisa Que eu estou dizendo É que se eles estiverem Muito afastados A interação de troca Existe Mas ela não vai ser Tão efetiva Ela vai ter um valor Muito menor Que a interação De polar Por exemplo O valor calculado Vai ser menor Se eu tiver Numa distância menor Do que o De correlação A interação de troca Vai ser maior Esse valor Você também obtém Na literatura Esse alfa Que é a constante De Gilbert Relacionada ao amortecimento Também é da literatura Então Já tem Vários dados Estabelados Eu vou fornecer Alguns para vocês De ferro Cobalto Níquel Os principais Materiais magnéticos E algumas ligas Permalói Enfim Outras ligas Que podem existir Por aí Então Esses valores A gente acaba Tirando da literatura O que acontece É que a comunidade De simulação Lipromagnética Começa a compartilhar E aí Nos papers Todo paper Que eu publico Por exemplo Eu coloco lá Usei a magniferação De saturação Tanto A comprimento De correlação O A O stiffness Tanto O alfa Tanto Que são os valores Mais usados Para ferro Níquel Permalói E aí Cito lá Cinco Seis referências Então assim Toda vez que eu escrevo Um trabalho Que eu estou fazendo Um trabalho acadêmico Eu vou atrás De referências Mais valvas possíveis E Busco os valores Que são mais Aceitos Na literatura Esses valores São medidos Experimentalmente Muitos deles O A Pode ser medido Medido em temperatura De que rio Através de outras técnicas Um pouco mais sofisticadas Magnificação De saturação É uma coisa medida Em um laboratório Muito simples Por exemplo A magnetização De saturação Vai ser diferente Se for um fio e fino E se for um material Massivo Se for uma bolinha De 3 microns De diâmetro Então é importante Usar valores Que estejam De acordo Com o tipo De material E a geometria E o tipo De suporte Que você está fazendo Entendeu? Não sei se respondeu Essa pergunta Não sei Muito obrigado De nada O Miguel Abanto Está com a mão levantada Eu vou permitir Ele fazer a pergunta Claro Pode falar Miguel Obrigado Duas perguntas Você poderia Disponibilizar Algumas referências Para estudar Essas interações Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Eu disponibilizo Vou dar uma olhada Bom Assim Na verdade Se você procurar Os papers De simulação magnética Nos quais Eu sou coautor Quase todos eles Vão ter os dados Referenciados lá Tá bom? Mas eu tenho Uma tabela Que eu vou Disponibilizar Para vocês Na hora que vem Eu já projeto ela E a gente discute Um pouquinho Eu tenho um levantamento De vários desses valores Com as referências De onde eles foram tirados Para diversas situações Como eu falei Por exemplo O A O alfa Para filme fino Para nanopartícula Para material massivo Para fio Para nanofio Para diversas situações Às vezes Esses valores São um pouquinho Diferentes Tá bom? A segunda pergunta É se A simulação Micromagnética Pode ser Usada Para Dimensões Nanomagnéticas Sim, sim Pode Até um certo limite Claro Quando você Chegar num limite Muito pequeno Deixa eu mostrar Aqui uma figura Que acho que ele vai Deixar isso um pouquinho Mais claro Aqui para trás Espera aí Deixa eu procurar aqui No meu Que fica mais fácil Para projetar Só um minutinho Aqui Você está vendo Aqui nesse disco Aqui no canto Direito É um disco Magnético Eu esqueci Eu não botei a dimensão Aqui Falha minha Desculpe Mas você está vendo Essa escadinha? Sim, sim Essa escadinha Cada célula dessa Tem 5 nanômetros Então Essa escadinha É resultado Da presença Dessa Dessa distorção Então isso vai acabar Distorcendo um pouquinho Isso aqui não é um disco Perfeito No caso De um retângulo Como eu mostrei antes Por exemplo Esse aqui Aí não importa muito Porque esse canto Vivo aqui Esse trecho aqui É todo paralelo Então não tem problema Mas no caso do disco Essa escadinha É importante Então assim Dependendo do tamanho De célula Que eu defino Eu vou definir Essa escadinha De forma diferente E aí se eu for Diminuindo muito Eu posso até fazer Um sistema Bem pequenininho Tipo 10 20 nanômetros Mas aí eu vou ter Que fazer uma célula Bem pequenininha Para eu poder Representar direito Senão eu vou ter Uma célula só Eu não posso Assim Se a minha célula Tem 5 nanômetros Eu não consigo simular Um disco Que tem 10 nanômetros De raio Porque eu não vou simular Um disco Eu vou simular Uma cruz Entendeu? Sim Então a escolha Do tamanho da célula Ela está baseada Na física Do seu material Ou seja Nas propriedades Do seu material Mas também está baseada Nas condições Que você quer simular Tá bom? Agora De qualquer jeito Assim Tamanhos muito pequenos Se você for Para tamanhos Muito pequenos Abaixo de um nanômetro Chega perto de um nanômetro Aí é melhor Você usar o modelo atomístico O Vampire Ou outros softwares Que tem no mercado Que tem no mercado Que eu digo É mercado livre Assim Mercado aberto Open source Se você for Para tamanhos Muito grandes Coisas com Milímetros De comprimento Aí a simulação Micromagnética Até pode ser feita Mas ela vai demorar muito Ela não vale a pena Ser feita Aí é melhor Você usar Outras técnicas também Então você está Você tem que estar Naquela escala intermediária Tá? Sim, sim Entendi Obrigado De nada Próxima pergunta Também da Solange Vou permitir Ela falar Pode perguntar Solange Chega nem Sem uma pergunta Não, eu só queria ver Se tinha alguma Se tinha alguma literatura Sobre ferrocromo É Eu não sei muito Como buscar É tão complicado Quando tem um material Específico Para encontrar Sobre ele Sabe A ferrocromo? Isso A gente pode Em geral Olha só Eu vou falar O óbvio Para você Você já deve ter feito Provavelmente Mas assim Normalmente Eu procuro No Web of Science A Web of Science É uma fonte segura Porque é o banco de dados Que indexa Artigos com citação Artigos indexados Que tem esse DOI aqui Esse número E lá É permitido Fazer pesquisa Sobre Com título Com tudo Mas Várias das coisas Que a gente obtém Eu uso O Google Scholar Que não é o Google normal É o Google acadêmico E ele funciona Bastante bem Para várias coisas Eu nunca Nunca procurei O ferrocromo Mas a gente pode Fazer uma busca Dar uma olhada Eu posso até Pedir Para o Por exemplo Para o meu aluno De doutorado Dar uma procurada Para eu não ter Que fazer Enquanto eu estou Arrumando as transparências E tudo Mas eu peço Para alguém aqui Do grupo procurar Ou ver se já conhece Tá bom? Como é que é o nome O nome que tu falou? Google Scholar? Não O anterior O Web of Science A Web of Science É uma plataforma Que você consegue Acessar através Quer dizer Se você está vinculado A alguma instituição Acadêmica Alguma universidade brasileira Provavelmente você Já tem acesso Se você usar um IP Da instituição Se você estiver em casa Aí você tem Aí é um pouquinho Mais complicado Você teria que acessar Fazer uma conexão Via portal de periódicos Da Capes E isso é feito Enfim Tem uns procedimentos Para fazer isso A gente pode até Falar um pouquinho Mais sobre isso Na aula que vem E no final Da aula que vem E aí Uma vez você Acessando o portal De periódicos Da Capes De forma Como é que fala? Logada, né? Quer dizer Se você logar Com login E etc Aí você tem acesso Ao portal de periódicos Eu posso mostrar isso Em alguma aula Como é que faz Essa pesquisa Tá bom? Ok, obrigado De nada Bom Por enquanto Foram essas perguntas Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham A gente fez um passeio Pelo magnetismo Assim Relâmpago, né? Talvez tenham Muitas dúvidas ainda Que surgiram Eu não sei Como é Talvez eu possa Eu não sei se todos Receberam o meu primeiro e-mail Mas eu posso mandar Ele é meio pesado O arquivo, né? Mas eu posso gerar um PDF Como é que está funcionando isso? Jard, como é que eu posso Eu queria disponibilizar o PDF Dar aula para eles Eu mando por e-mail mesmo? Pode enviar por e-mail Para a própria escola Eles inserem Dentro da plataforma No teu curso Ah, beleza Todos eles estão fazendo o curso Podem entrar e fazer o download Ah, tá bom Talvez eu possa também fazer Eu vou dar uma olhada lá Aliás, o cronograma das aulas Eu acabei não atualizando Vou ver se eu atualizo hoje Para ficar de acordo Com isso que eu falei aqui Enfim Porque não está lá isso aqui Isso aqui Isso aqui não está lá Não está exatamente desse jeito aqui Eu discuti um pouco com a Jard Na semana passada Mas não está exatamente Como está isso aqui Então eu vou atualizar Hoje à noite E Bom, eu espero que vocês tenham Gostado Desse primeiro momento De interação Mas eu acho que a coisa Vai ficar mais divertida A partir de amanhã Sim Eu vou fazer uma coisinha Rapidinha aqui Pode ser? Alguém tem mais alguma pergunta? Não Não mais perguntas aqui Até o momento Tá Eu vou fazer um stop no share aqui Só um minuto Tá bom? Deixa eu tirar Esse Essa projeção E eu vou projetar Um negócio aqui Deixa eu ver se vai funcionar Espero que sim Espero que eu não passe vergonha Só um minutinho Pronto Estão vendo aí, né? Então Isso aqui é É um browser É um Chrome Eu estou logado na minha conta aqui Já estou logado Porque é Chrome E eu vou entrar aqui No Colab Research Tá E eu vou dar Esse Esse É Eu posso abrir Esse aqui já Direto Mas É porque fica mais fácil Tá Então está aqui O Um Notebook Do Colab Research Então A primeira coisa Que a gente vai fazer Na aula Na aula que vem A gente passa isso Passo a passo De novo Mas eu vou Conectar É É Ao ambiente De 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 Execução Hospedado Tá Então Ele está alocando memória Conectando Etc Inicializando E está conectado E ele me mostra aqui Então A quantidade de RAM E de disco Que eu tenho Tá Disponível Para usar Tá Então Estou usando Um pouco mais De 1 giga Em 12 E estou usando 37 giga De 68 Esse 37 giga Não sei de onde Vem que eu estou usando Isso Mas tudo bem Aí Uma coisa que eu vou precisar É mudar o ambiente De execução Né É Alterar o tipo De ambiente De execução Para GPU Já estava aqui Mas Porque esse notebook Eu já tinha salvo Mas aqui Vai estar assim Inicialmente A gente vai ter que clicar Em GPU E salvar A partir desse momento Eu já posso executar Os códigos Né Eu posso executar Ou Aqui eu Chamei uma coisa Que já estava salva Né Mas Então Eu executo Ou clicando Nessa setinha Ou apertando Shift Enter Quando a célula Está selecionada Então Então está aqui A GPU Né Que tipo de GPU Eu tenho Né Então Rodando esse Comandozinho aqui É uma Tesla T4 Está vendo Não é a A outra É a Tesla T4 Né E Essas linhas de comando Eu descobri Esses dias Procurando No Google mesmo Tá Assim Como é que eu faço No Jupyter Para Listar O número de GPUs O número de cores Que eu tenho Então Cliquei aqui E está lá Eu tenho Essa 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 Tesla T4 Ela tem Aproximadamente Cadê Onde é que Está a memória Dela Aqui Aqui 14 gigas Por aí E Tem 2560 cores À disposição Então É isso Que eu estou usando Que eu vou poder usar No meu programa E a gente vai fazer Tudo Em Notebooks Desse tipo Aqui Tá bom Então Se você tiver Um computador Com o Jupyter Instalado Python Instalado E você tiver Uma placa Gráfica Você teria Que instalar O MoMax Também Dar um pouquinho Mais de trabalho Por isso Que eu optei Por essa Plataforma No Research Porque aqui A gente vai Conseguir instalar O MoMax Facinho Os comandos Não estão aqui Mas vai A aula que vem Eu vou falar Sobre isso E rodá-la Aqui de dentro Super fácil Super tranquilo Inclusive com visualização Gráfica De tudo Que está acontecendo Tá E como eu falei Para a Solange Que é Quando eu Assim que eu salvar Isso aqui E eu tiver A cópia Eu vou Fazer Fazer A A nossa Eu vou Disponibilizar Para vocês Seja através Da plataforma Ou quer que seja Ok Então é isso Eu espero Que vocês Tenham gostado E Se tiver Mais alguma Pergunta Se não Encerramos Por hoje É Não há mais Perguntas E também Ninguém levantou A mão mais Então Acho que é isso Tá bom Obrigado Jard Obrigado Luiz Não sei se o Luiz Está nos ouvindo Mas obrigado E obrigado A todos Pela presença E espero Vê-los amanhã Espero Tê-los motivado Tem uma pergunta Da senhora De novo Eu vi aqui Consigo modelar Equações De um modelo Depois Sim Sim Na verdade Assim Através Do Júpiter A gente Vai conseguir É Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Um exemplo Aqui Já que Todo mundo Está olhando Deixa eu fechar Eu vou compartilhar De novo Só um minutinho Só um minutinho Que eu já vou Já vou abrir E já vou compartilhar Com você Pronto Agora deixa eu compartilhar Estão vendo aí Espero que sim Está vendo aí Jard? Ainda não Ah Agora sim Tá Tá bom Então Isso aqui É uma É um Notebook Que foi feito Pelos desenvolvedores Né E Mais ou menos A gente vai usar Vários comandos Que 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 Selecionados Mas Isso aqui É para a gente Gerar O A instalação Do no max Tá bom Então é É bem interessante Porque a gente pode Como eu falei Pode Pode Instalar o max Na nuvem Tá Então é A gente vai usar Essas coisas aqui Tá bom É Deixa eu abrir um outro Deixa eu fazer um stop Aqui Vou abrir uma outra Uma outra janela E já Já compartilho com vocês Que vocês vão 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 Pronto Agora eu vou abrir de novo Vai abrir daqui a pouquinho Pronto Estão vendo aí Né Tá vendo aí Né Jade Sim Certinho Tá bom Então aqui Só para exemplificar Acho que Tem algumas coisas Que Deixa eu ver se já estão salvas Não Acho que não estão Mas eu vou Eu vou rodar aqui Rapidinho Só para vocês verem Peraí que eu tenho que apagar Uma sessão aqui Dá tempo de a gente rodar Tá vendo Ele está instalando no Max Lá na nuvem Ele vai lá no site do Max Busca ele e instala Tá Aí isso aqui são algumas coisas Do Python Isso aqui são umas funções Que a gente vai precisar Que a gente vai Eu vou descrever um pouquinho Elas Justamente para você poder Plotar gráficos e etc É Isso aqui é um script De um Max simples Tá Então Dentro do Do Python Eu descrevo Como é que é meu script E aí Aqui Eu vou botar um True Só para a gente poder ver A execução O final da execução Demora um pouquinho Para rodar Se tiver um pouquinho De paciência Vai lá Rodou Tá Agora eu vou ver aqui A tabela Como é que Então Quando eu rodo o programa Em um Max Dessa forma aqui Run script Estou dando spoiler Da aula que vem Já Ele vai criar uma tabela Esse table Que eu posso mudar Botar qualquer nome Que eu quiser E aí Essa tabela Pode ser plotada Através de comandos simples Do Python Tá Então aqui Eu estou plotando As três quantidades Magnetização na direção X, Y e Z Não tem Legenda aqui Mas é Magnetização na direção X Na direção Y Na direção Z Magnetização reduzida Ou seja Ela vai de 0 a 1 Tá 1 é Magnetização de saturação Tá É Aí Vou mostrar Isso aqui Para vocês Isso aqui é um mapa Parecido com aqueles mapas Que eu mostrei Na Na minha apresentação Isso aqui é um mapa Daquele Dessa estrutura Tá Que vai mostrando Alguma coisa Tá bom É Aqui tem uma outra Simulaçãozinha Isso aqui Acho que demora Um pouquinho mais Então Isso facilita Bastante A nossa vida Aqui tem uma Transformada de Fourier Usando Python Tá E aí Essa simulação É uma simulação Dinâmica Ele rodou Por um certo tempo E usando Eu vou falar um pouquinho Sobre essa função Sync Aqui Essa função Sync É uma função Bastante interessante Para simulações Em que você quer ver Modos de excitação De um sistema Que é dinamicamente excitável Ou seja Que tem Perturbações Que podem ser Que tem Ressonâncias Então Essas aqui são as Ressonâncias Que acontecem Nesse sistema Que ele simulou Que eu não vou explicar Aqui com detalhes Mas Essas são as simulações Então Respondendo um pouquinho A pergunta da Solange Você consegue Plotar os dados Ver tudo direitinho Tá bom Aqui tem Uma maneira De escolher Ver quais são Os modos De ressonância E aqui Eu estou plotando Os mapas Das ressonâncias Consigo fazer isso Então É É mais ou menos Isso que a gente vai fazer Só que com exemplos Customizados Para esse curso Eu vou mostrar Alguns exemplos Para vocês Tá ok Amanhã A gente passa De novo Por esse Procedimento Que eu fiz Aqui E E aí Vocês vão ver Melhor Tá bom Ok então Acho que é isso Professor Fechar a sala Então tá bom Até amanhã A gente se vê Então Espero que tenha gostado Ah Ah pera Mais um Tem uma pergunta A Solange Perguntou outra coisa Pode falar Solange Ah Pode falar Pera Eu vou colocar ela Para falar aqui Pronto Pode falar Ah Não Vou perguntar Mais especificamente Para ver se eu Consigo utilizar A ferramenta Para o que eu Pretendo Se eu tenho Com ela É que eu tenho Uns dados E eles têm Comportamento Que indicam O efeito Kondo Não sei se você Conhece Tem sim Tá E Eu plantei o gráfico E tal E ele deu Aquela inclinação Aham Aí eu queria ver Se eu consigo pegar O modelo matemático Do efeito Kondo Aham Aquela equação Ah Ah Entendi Fazer Porque para tentar Provar Que Que se comporta Que seria É Aí Eu acho Que vai ser difícil Assim Você não consegue Importar Uma equação Modelar Uma equação Diferente Das que já Estão modeladas Lá Quer dizer Você até consegue É Se você teria que Entrar no código Fonte Alterar o código Fonte Introduzir Ele não tem Ele não tem Modelo Ele não tem Nada de Kondo Lá no modelo Entendeu Então A única coisa Que ele tem De corrente Passagem de corrente Espalhamento Espalhamento Ele não tem A única coisa Que ele tem De corrente É corrente Spin polarizada Então assim Se você passar Uma corrente Spin polarizada Que você pode Dizer Quanto é o grau De polarização Intensidade da corrente Etc Densidade de corrente Na verdade Ele vai Essa corrente Polarizada De spin Pode causar Um torque Magnético Nos momentos magnéticos Isso está previsto Já está implementado No programa Mas quando Não está implementado Então é Não tem como Como você fazer isso Com o pacote Como ele está Isso não impede Que você estude O código Fonte E etc E implemente Recentemente Por exemplo Eles mesmo Um rapaz lá Do desenvolvedor Eles implementaram Todo um Pacote novo Que está Você baixa Uma versão Diferente Do software Para fazer Interação Magnetoelástica Então eu posso Excitar Magnetoelástica São interações Que acoplam A distorção Espacial Mecânica Do seu sistema Com a distorção Magnética Magnetoelástica É uma propriedade Dos materiais Magnéticos De que o tamanho Do material Varia Dependendo Para onde Os spins Estão apontando Então aplica um campo O material Pode esticar Ou pode contrair Isso é interação Magnetoelástica Que tem a ver Que tem a ver Com o campo Cristalino Enfim É bastante complexo A física Mas eles implementaram Isso E você pode Então fazer Uma excitação Magnética E observar Uma vibração Uma variação Mecânica E vice-versa Você pode fazer Uma excitação Mecânica E ver como É que isso afeta A magnetização Então Isso foi implementado Num pacote extra Então é um módulo Digamos assim Mas é um código Todo feito à parte Então Para essa coisa Do efeito condo Uma coisa interessante Que aí Eu acho que vale a pena Eu vou falar disso Ao longo das próximas aulas É que eles têm Um fórum muito bom Dos desenvolvedores E está cheio de perguntas lá Então Você pode colocar Por exemplo Para saber se alguém Está fazendo Efeito condo Uma coisa Eu não sei Se dá para fazer Efeito condo Porque efeito condo Enfim Vai ter uma coisa Meio automística E modernamente O modelo Micromagnético Não é automístico Então eu não sei Se é possível Fazer Eu sei que é um efeito condo Mas não sou especialista Em efeito condo Mas aqui A gente até tem Gente no CELVPF Que trabalha Com efeito condo Tem o músico Continentino Que é um dos mais Físicos de magnetismo De efeito condo Mais famosos Acho que isso Responde meio que A pergunta do Wesley Vou colocar ele aqui Para fazer essa pergunta Só lembrando que São dez minutos Para acabar a aula Wesley Você pode Ah Se alguém No seu BPF Trabalha com desenvolvimento Físico Simulações Bom Tem Vários Teóricos Que fazem Enfim Várias simulações Ou cálculos De primeiros princípios Tem o músico Continentino Tem o Tobias Niklitz Que trabalham mais Nessa parte De sólidos Magnetismo Uma outra coisa Nesse sentido Tem também Agora tem grupos Que trabalham Com informação quântica Que fazem modelos Simulações De informação quântica Mas aí não tem a ver Com o magnetismo O que mais A Joyce Faz um pouco De cálculo De dinâmica molecular Mas não aplicada Em materiais magnéticos Aplicada em outras coisas Então Tem algumas pessoas Mas não Assim O forte Do seu BPF São os grupos Experimentais Inclusive de efeito condo Essas coisas Tem bastante Tem a Elisa Saitovic O Eduardo Bittar A Magda Bittencourt Que são Pesquisadores Dessa área O pessoal do Stavall A Jade O pessoal do Fernando Stavall A Jade Barreto E o grupo deles Eles trabalham Com superfísica De superfícies Aí não sei Se eles têm Colaboração Com alguns grupos De simulação Mas são Essencialmente Grupos experimentais Ok Acho que era Isso né Eu não tenho Nada comentado Desses negócios De simulação Lá no meu grupo Eu não estou sabendo De nada Tá bom Tem mais Alguma pergunta Acho que é isso Professor Tá bom Então Obrigado E até amanhã A gente se vê Tchau 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 Obrigado.